Jogar sozinho. Eu sei o plot desse jogo, mas os outros que eu vou jogar eu não sei de nada. De nada não, né? O House of Estes... A morte é inevitável, sua habilidade será testada, sua sobrevivência é esperada. O que é isso? A morte é inevitável. Eu não entendi isso aqui. Isso aqui é fácil, normal e difícil? Por que tem dificuldade nesses jogos? Qual o sentido de ter dificuldade aqui? Não entendi, eu vou... Por quê? E se eu matar alguém? Vou matar alguém? Cara, eu vou no desafiante, sua habilidade será testada, a morte é inevitável. Eu vou no desafiante, foda-se. Eu não sei por que que tem isso aí. Não sei se vai ter alguma dificuldade na gameplay. Vai ter guerra? Vai ter guerra, eu não tô sabendo. Man of Mada. 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 Tchau, Buster. We better mosey on back to the ship Mano, vê que ele fala to the ship Oxi Fale sobre meu filho Fale sobre meu filho Eu vou escolher a pedra do bambu Que me lembrou aquela piada, meu pai, no teu cu Claro Claro que eu olho Ó Um fish mesmo? Isso aqui é um tubarão, porra Olha ali a barbatana O fish, parece um fish Ixi Meu filho vai morrer? Reforço Caralho, cara Cara, vai empobrecer o amigo Ó, toma Toma, toma Ó Qual mais? Toma, toma o reflexo Só o reflexo Nem pensa Toma Nossa, é rápido, né? É o pic-time? É o pic-time? É o pic-time? É o pic-time? Mas eu luto, porra É o pic-time Não vem a pressa pra cima de mim, não Pô Olha isso Olha que habilidade Olha quanta habilidade Foi o triângulo e o x eu não uso não? Mexe do karate Eu acho que Eu acho que eles entendiam o chinês, mas não entendem não Então Não vem a pressa pra cima de mim Não vem a pressa para cima de mim O que será que tem dentro dessas caixas? Eita porra, o que é isso? Trêbados, tão trêbados. Trêbados. Ai, que legal, os caras... É... Esqueci a palavra. Mas eles fizeram o que não era pra fazer na porra do exército. Ou marinha. Ou aeronáutica. Ué, por que que tá entrando? Por que que deixaram... Por que que deixaram a porra de uma carga aparentemente perigosa... Meu Deus do céu. Aparentemente perigosa dentro do navio, velho. O que é isso? O que é isso? Apenas a gente não tem rir do que, todos os avanços estão no meio. Jô Infermaria É Jô Infermaria que pronuncia Jô Infermaria? É Jô Infermaria que pronuncia Jô Infermaria? Ixi Nossa, que bagulho feio esse No antidão era bem mais bonito Para o papai, volte logo No antidão era bem mais bonito As teclas O negócio O que é isso? Uma chave Isso é verdade Mataram ele? Ele foi Espancado? Será? Tem uma nota aqui em cima, menino Não quer pegar, né? Calma aí, deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui com ele Não Não dá, não Não dá Menino, não é melhor se eu olhar a janela Primeiro? Eu tenho um menino morto dentro do teu armário Eu não sei para onde eu irei Enfim Eu vou Tá Olha o medo, olha o medo O cara fazendo piada enquanto tinha um cadáver dentro do armário dele Vamos, vamos, calma aí Deixa eu ver o que tem aqui no meu céu Será que dá para abrir? Está aberto? Será que não está aberto, né? Você é imbecil Tem uma mosca na minha boca Soldado Charles Anderson de licença demonstrou nível de intoxicação incompatível com a conduta esperada de um membro do exército do Zewa O soldado Anderson estava envolvido em uma beiga de bêbado O outro soldado, na opinião do oficial responsável pela prisão, isso teria levado a uma desordem generalizada Foram tomadas as medidas necessárias para que ambos voltassem ao navio Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje, viu? Então é seis horas, eu acho Ou sete Hoje eu teve live mais cedo, né? Semana da prisão, 27 Segunda-feira, Arthur Miller, furto Primeiro dia na prisão, pequenos itens pertencessem ao oficial veterano Encontrado no armário de Milley Operado e devolvido ao dono Quarta-feira, David Davis Intrusão Dois dias na prisão, encontrado na área proibida por onde carga 3A Tem razão para instalar Desprezo flagrante Por ordens Sexta-feira Cabo Lewis-Brand Intuxicação pública Um dia na prisão, encontrado bêbado e agindo de forma imprópria Por um membro do exército americano durante licença para desembarcar Robert Reed Intuxicação pública Um dia na prisão Encontrado bêbado e agindo de forma imprópria Para o membro do exército americano durante licença para desembarcar Sábado Charles Anderson Intuxicação pública Briga Dez dias na prisão Encontrado bêbado e agindo de forma imprópria para um membro do exército americano durante o exército para desembarcar. Joseph Roberts, intoxicação pública, briga, 10 dias na prisão. Encontraram bêbado e a gente foi própria. Caminhado para a enfermaria para receber tratamentos médicos antes da internação. Ah, então eu sou o Joseph e esse é meu amigo Anderson. Que isso? O Anderson fez isso? Nossa, que câmera linda. Que câmera linda, que câmera bacana. Vamos lá, Anderson. Nossa, eu odeio câmera sim, velho. E aí, Akamano? Nossa, eu odeio câmera que não me deixa mexer direito. E aí, grata? Ahamano! Ahamano! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E a criança? Olha isso, olha isso. E a criança, porra? Eu queria ver o outro, eu queria ver... Não, não, calma aí, volta. Eu não acredito que não dá pra voltar mais. Cara, eu vou sempre seguir as coisas estranhas. Vou sempre seguir. Legal. Ele teve a convulsão? Ele não foi assassinado, né? E aí, lésbeca? Agora você quer assistir nessa vagabunda, porque não é Funko Funko mais? Funko Funko? Mano, o Funko Funko foi bem legal, tá? Que câmera é essa? Segure. Eu tô segurando, meu patrão. Não ensine o padre a rezar a missa, tá? Ah, me enxergou o Funko. Para, velho. E já que você jogar... Você vai se apaixonar pelos Funkos. Eu tinha que emprestar a minha conta. Não, não. Ai, caralho! Ai, câmera! Meu Deus do céu. Você viu aquele garoto lá? Ah, não. Você se sentiu bem? Meu Deus do céu. Charlie, vá lá. Todo começo desses jogos, assim, todo mundo morre, né? No começo. Então, não tem pra que se segurar. Só tenho que aprender os controles. Mano, o cara ficou igualzinho esse emote aí que você mandou, Akamama. Cadê o meu amigo? Ah, ah, ele tá aí. Não! É o filho dele? É o filho dele, né, na verdade, eu acho, né? Ele falou que tem filho. Nós... Não, filho, eu não quero. Não, filho. Meu Deus. Não, filho. Meu Deus. Eu não fiz nada. Ele morreu sozinho. Eu não fiz nada, ele morreu sozinho. Eu não fiz nada, ele morreu sozinho. Não, filho. Putz, aqui, páreo. Não, não, não. O que é isso? 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 É sério? O que é isso? 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 The decisions you take matter. The choices you make will affect others. I'll be keeping a close eye on your progress. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. There are pictures in this world that can show you some possible futures. If you can find them and study them, they may just help you to make better decisions. Or should I say decisions that result in the outcomes you would prefer. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken. Or whatever mess you've made. My arm is hurting. Oh, Brad. Ah, Brad. Well, this song is really good. But I prefer to do it until dawn. Brad. Espirituosidade. Irmão de Alex. Inocência. Nem começou os sujos ainda? Ah, no. Vai começar aqui agora. Motivação. Alex. Irmão de Brad. Namorado de Julia. Inocência. mansoso. Mmh-hm. Pedal de cerveje de hecho. Pedal de areia… Pedal de areia. Inseguro, dá vergonha, tive que trabalhar. Fui convidado, não me dou bem com gente, não me dou bem com gente? O que é que você está falando? Vamos só ir para a gente e ser legendas, cara. Ok amigo, Calvary está quase aqui. Sorry, eu estou um pouco descoberto. Eu só... Eu estou um médico, eu estou um médico, eu estou um médico, eu estou um médico. Total shocker. E cara, a coisa de longe distante com a Julia, foi difícil. Eu estou com a gente, mas... Eu estou com a gente. 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 O que? O Conrad não acha que nós temos muito medo. Ah... Eu acho que eu mantenho esses em um lugar de descoberto. Sim. Olha isso, querendo tirar dinheiro do Chico. Ei! Então, uh... Posso pegar sua input em algo? Sim, o que? Só um... Um grande coisa que eu estou tentando fazer uma decisão sobre. De terminar a escola médica? Não, mas... É... É uma... Uma grande escolha de vida, sabe? Não sei o que é a coisa que é a verdade para fazer. Hum... Vai na intuição, irmão. Irmão. Pois é. Empolgação. Júlia, irmã de Conrad, namorada de Alex. Im consequência. Imprudência. Conrad, irmão de Júlia, descontraído. Incompetência, né? Incompetência, né? Não, não. Não, não. Isso é Alex. Ei. O que é, cara? Conrad. Olha, cara. Cid. Lady Killer. Aqui. Bom dia. Bom dia, Conrad. Esse é Brad, por exemplo. Meu irmão. Ei. Bradley. Feel like I already know you. I've heard so much about you. Yeah. Uh... Hey, man. Want to crack the colon with me? Every second. Uh... That's a lot of seconds, cowboy. I mean, I would've gone with minutes. Vamos, pô. Vamos aí. Vamos... Vamos socializar aí, porra. Eu amo beer. Hey, look much better, wasn't it? Sorry, bud, but I used it as a lot of water. Right on, Bradicle. I like the cut of your ship. It's jib. Don't ruin it. Hmm. You ever do any diving before? Sempre, com certeza. Totally. All the time. Nice. I was worried they're gonna stick me with a noob. Ah, nope. Not noob. I can practically breathe underwater at this point. So you... Dive along? Couple, three times, you know, here and there. Family trips. Uh-huh. Que paciência, Fred, Capitã do Duke of Milan. Coragem. Caralho, tatuagem dela. Que braba. Hum... Então, todos estão em volta e prontos para ir? A porra, perdeu até o... Perdeu até o long neck aí, velho. Complicado. Caralho, que legal, mano. Eles estão em auto-mar agora. Você, ah, quer ir lá? Sim. Você sabe, talvez eu deveria. Oh, garoto. Vamos ver os hot picks. O que é aqui? É bem, muito bem. Eu estou pensando em ter acesso a gente para não encontrar algo no dive cam. Para ser honesto, eu nunca ouviu esse rec que você está buscando. Às vezes, essas coisas são crawladas com diversos. Sim. Isso é diferente. Eu estou dizendo, se for demais lugares, eu conheço algumas lugares onde você pode, você pode, você, você... ...não, um, 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 um... Sim. Sim. Mano. Não, ué. O que é que ela ficou brava comigo? Por que eu peguei pontos com ela? Eu não posso esperar para ser o primeiro que está lá. Você pode imaginar? Nós devemos estar prontos para vocês na água em alguns. Eu vou configurar os tanques. Os garotos vão fazer os primeiros cheques. Veja a câmera, veja se você pode encontrar alguma coisa útil. Certo. Ei, talvez você deve ver no seu brô. No meu brô. Vem para cá. Opa. Anda porra. Nossa senhora, que raiva. Nossa senhora, que braço... Veiudo. Vem para cá. Ah, legal. Vou encontrar peixe. Não vejo nada. Socorro. Precisa de uma mãozinha. Eu acho que estamos em boa forma. Provavelmente não é uma boa ideia para você ter uma ideia de como essas coisas funcionam. Tenho que dizer, não estou muito feliz com o nosso capitão no momento. Vou fazer uma fortuna nessa viagem, porque de boa por enquanto. Eu sei. Mas vamos apenas jogar legal por enquanto. Legal? Por quê? Não tem problema em antagonizar ela. Se ela tenta me manter fazendo essa viagem mais uma vez, é isso. Os garotos estão fechados. É verdade. Só... Não forcem a mão. Tudo bem. Eu vou pegar esses respiradores. E depois vamos passar os passos finales juntos. Legal. Apenas olhe nos quando você está pronto. Tem um pequeno garoto na orelha. Veja. Mano, é muito triste que aqui não tem um negócio para usar o touchpad. De o... Não tem o... Não se move lá de... Tá parada assim com o controle assim, sabe? Que tem que... É tudo manual. Pô, que legal. É... Avião. No fundo. Será que eu vou ter que mergulhar? Ah, não. Não vou conseguir. Eu vou morrer no mar. Eu vou morrer no mar, mano. Eu não vou conseguir. Ah tá, já vi tudo. Mano, se eu tiver que mergulhar... Eu não vou conseguir mergulhar, velho. Oh. Ó, 29 graus. 20 pra caralho. Por quê? Não acredito. Uh... Não. Não realmente. Você pode querer apenas deixar ela fazer sua coisa. Não acredito. Eu não consigo mais conversar com ela? Foda-se. Me queria conversar mesmo. Não em compelto. Não. Não em compelto. Felsite do Bó. 9... 3... 3... 10... 83. Data de nascimento. 54. Autorra castanhos olhos. Castanho escorro cabeloso. Um instrutor identificado na parte traseira está autorizado a ministrar aulas na especialidade designada conforme sancionado pela Divemaster Federation. Esse é o 31 do 12. Eu acho que a pessoa estava meio com preguiça, né, de traduzir isso aqui. Né? Eu estava meio com preguiça de traduzir isso aqui direito, né, velho? Não sei. Homem completou. Cadê o meu brother, velho? Ah, puta da pintura. A pintura. Foi o francês que traduziu, foi, né? Por que essa porta estaria trancada? O que é? Como você está? Desculpa, aquele bruxo que me deu melhor. Não se preocupe. Tudo parte da aventura. Desculpa por colocar uma tampa em coisas. Não se preocupe, cara. Precisa mais do que isso só para escrapar a viagem. Só dê um restante. Vem de volta quando você se sente melhor. É, vai precisar só achar um navio. Um navio fantasma. Os esqueletos dentro dele com cadáver, né? Esqueletoso. Shroud. Olha só que perfume. Olha só que perfume. Tá, menina. Tá. Mais alguma coisa aqui? Não. Eita, tem um escotilho ali. Tem um escotilho ali. Oi, amiga. Posso conversar com você? Posso? Posso sim. Perdão, perdão, mana. Aparentemente nenhuma, né? Suspeição, documentos falsos? O que é isso? Ah, tá. Não, amigo. Eu achava que era outra. Eu achava que pariu, velho. Opa. Opa. Vamos lá. Você viu alguém mais aqui? Quem vai saber? Nós registramos nossa rota no arbor. Se alguém vê que foi distúrbido, não vai ser difícil colocar dois e dois juntos. Especialmente se alguns pequenos souvenirs aparecem online. Você sabe o que? Eu não posso parar de você. Só respeite as regras lá embaixo. Não faça algo estúpido que vai causar meu arroz. Não faça algo estúpido. Cara, será que está traduzindo errado? Ou estou interpretando errado? Porque assim... Eu achava que ele ia falar... Eu achava que ele ia falar que o documento falso era... Ele estava procurando por documento falso na... Na porra dos naufrágios, velho. Mas não, ele falou da porra da identidade dela. Eu não sabia que era isso. Eu achava que ele estava tendo a porra da conversa ali direito. Ok. Então, esse é o rebreather. É muito mais cooler do que uma regular escuba set up. Ele toma todo o CO2 que você normalmente exhala into a água, e, então, ele fica totalmente reused. Então, ele reduz o tempo de decompression no seu caminho. Estou certo. Ok. O2 check done. Uau, 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 Igor Beaver. Você tem que ver o seu O2 primeiro. Obrigado por me enviar direto. Ok, vocês pequenos fichos. Eu vou ir ver o que o Fliss está aqui. Você se comporta, Connie. Ponteira explosiva? Câmera? Ah... Vou pegar ponteira explosiva. Bússola moral. Ah, eu ouvi isso de você. Só lembre-se as regras, por favor. Você nunca tem que usar uma? Em um pão? Não. Julia? Câmera? O que é essa Julia aqui? O que é? Mais tarde? Que isso, porra? Ah lá, ela me deu a câmera ainda de qualquer forma. Foda-se. Isso, ele é de apaixonada, hein? Ih, tá querendo pegar a namorada... A namorada, menina, a namorada. Sei lá, né? Vai que ela é bissexual. Vai que ela é do vale. Ah, é sério? Por que que não bota porra da NPC? Eu não vou conseguir, Deus. Não vou. Não vou. Nossa, eu odeio o fundo do mar, véi. Eu vou ter que jogar isso aqui, é sério. Eu vou ter que jogar isso aqui, é sério. Tem um bicho vindo. Ah, não vou ter que jogar isso aqui não, né? Por favor. Não entra não. Por que que tu não manda porra do teu irmão? Ele nem sabe nadar. Ih, ui, ui. Você? Não é minha segunda em comandante. A terceira em comandante. Não. Crescendo seu cabineiro. Ainda não. Você está bem pagado, dashingly handsome, seafaring, cliente. Ele está solicitando o prazer da sua companhia sobre um líquido ambrido frosso. Tá. Que que pode dar de errado, né? Uma capitã tomar cerveja. Não pergunte a uma dama sobre o dinheiro dela. Não, não. Eu vou ser namoral. É complicado e é muito difícil de explicar. Bem, eu sou um cara complicado. Procure-me. Bem, isso envolve ao menos várias tripas para o banco, e alcançar grandes caixas de papel com números grandes. Então, você pegou um aluno. Você sabe que você é mais inteligente do que você. Se vocês saírem vivos... Se vocês saírem vivos? Eu estou mantendo o barco do Duc de Milano. Ai, ai. Ai, ai, ai. Pera que eu não me pergunte. Veja como o brejo está. Ah, não preciso jogar não. Olha a luz. Tem um furacão ali? É? Outra gente? Aproveitando seu tempo de descanso. Você está encalhado? Eu não quero saber. Boa. Sim. Opa. Nossa, tem muita coisa para ver. Ah, não. Isso aqui eu já vi. Foda-se. Tem uma arma aqui? Me dá uma arma. Alô? Caralho, está tudo bem? Eu vou conseguir ver o barco que está vindo. Vou, não. Ele está bem atrás da gente, viu, menina? Tem um personagem principal aí? Tem um personagem principal aí? Eu acho que ninguém. São eles, né? São os jogáveis. 簡單istas. Socorro, socorro. Consigo descer. Cara, o menino ficou aqui o dia inteiro no quarto Ei, ei Eu acho que o menino ficou aqui Vejo você depois. Isso é isso aqui. E a consolidação de seu débito forem ignoradas, a menos que o montante seja recebido até 30 de agosto de 2019. Não teremos escolha a não ser iniciar o processo de execução hipotecária de sua garantia, a saber da embarcação Duke of Milan. Por favor, agir em conformidade. Atenciosamente, Charles Seran, gerente de conta Cine. Está tudo bem, amiga. Você vai conseguir pagar isso aí. Ou você prefere morrer. Não tem mais dívida, né? Será que eu consigo abrir isso aqui? Eu consigo abrir isso aqui. Por que eu não consegui abrir com ele? Não é a guarda posteira. Fique em silêncio que eu resolvo. Morremos. Caralho, a canoa é uma canoa. O que é isso, mano? O cara vai matar a gente, velho. O cara vai matar a gente, quando esses dois aí subirem, vai estar só nossos corpinhos lá em cima. Olha só. Quê? Tem um corpo aí? Ah tá, tem Tem mesmo Mas a gente decompôs tudo Ai, me tremi já Tô toda tremida aqui O que? Caralho Caralho, faltou um milésimo Você viu? Calma aí, sua lésbica Calma aí, mas não preciso mijar Preciso mijar Aí Agora o tubarão vai comer nosso Zanucho Nossa, parece que tá 30 FPS aqui E tá mesmo, que é do PS4 Vai, caralho Olha aí, menina O que você esperava, porra? Olha a foto da família Não Não Papai É verdade Tem mais alguma coisa aqui pra ser olhada? Ouviu? Como é que você largou o seu negócio? É... Oi? 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 Ah tá, é pra eu me aproximar? Ai! Ai! Eu acho que estourei meu tímpano com essa porra desse barulho O que que foi isso? Pilot e co-pilot Tem que ser O avião não é tão alto em minha lista de perigo Isso, menina Brinca, brinca Isso, brinca aí com a porra do Tether, não vai Mexa lá de novo Vai, mexe Tá, eu acho que eu morri Sai, sai Pode sair Pode sair A hora que você quiser Eu tô tentando muito sair, gente Eu juro Mas é difícil controlar o ser humano embaixo d'água É, você já viu, sua idiota Tá, e aí, o que que eu faço, mano? Eu quero tirar alguma foto? É Bom, meu namorado não tá me seguindo, talvez seja Ou não Eu não consigo ver mais nada ali, mano Olha tanta coisa aqui Você não vai entrar aí dentro, né, menina? Talvez seja perigoso Viva um pouco Não Tá, aparentemente não é pra eu ir embora ainda Eu tenho mais coisa pra explorar Mas eu não vi Mas eu não vi Tem mais coisa pra encontrar Não tem não, menino Tem uma arma aqui, na verdade Tá Meu Deus do céu Ah, vai aparecer o tubarão aí Tá tudo bem, é só encarar ele Encara o tubarão Olha, ele sabe O cara vai pedir ele em casamento no fundo do mar Que lindo, esse é lindo Eu sei que você não pode dizer Porque nós estamos no ar Mas eu estou no meu dedo agora Uh-huh Julia Você me casou? Eu... Eu... Ah, cê Alex, eu me desculpe Eu... 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 Sim Sim Sim, eu sim Eu amo E todo mundo morrendo lá em cima Todo mundo morrendo lá em cima Que lindo Que lindo, esse é lindo Eu vou casar com você Tá, qual, tá Como decompress? Foda-se Foda-se, mano Não dá tempo Foda-se, mano, não dá tempo Eu vou Foda-se, mano, não dá tempo